Fala galera aqui tudo bem com vocês galera primeiro começar o vídeo já agradecendo a vocês cara por vocês estarem se inscrevendo no canal vou tá deixando lá seus comentários dando dicas para mim e para você também que tá passando e não se inscreveu no canal tá assistindo os vídeos cara eu agradeço muito e se puder se inscrever se inscreve para não tá perdendo vídeo nenhum no canal estou postando vídeos diariamente cara vou fazer de tudo para trazer conteúdo para vocês e hoje mais um conteúdo vou trazendo esse vídeo para vocês é falando sobre não sobre a e3 e se alguns jogos que saíram escuta que saíram na que foram mostrados na apresentação do xbox one x ou xbox one x aí você decide como chamar ele é o novo console da do novo console da microsoft que é o projeto esporte agora virou o xbox one x e cara eu quero agradecer muito a vocês mesmo e eu vou estar fazendo esse vídeo esse vídeo especial aí para vocês dos jogos que eu selecionei que eu achei bacana que eu vi que ele cara esses jogos eu tô ou eu tô esperando muito para eles ser lançado para mostrar na o xbox one x e a gente tá vendo aí cara eu tô muito animado mesmo fiquei animado com vai ser três eu vi muitas coisas boas cara assim esperava mais claro né mas eu vi muitas coisas boas mesmo e eu tenho aqui uma lista dos jogos para o xbox one x que vai estar vindo aí e queria que passar para vocês é mas antes disso muito obrigado mesmo e cara antes de começar o vídeo quero deixar uma dica assim para vocês assim se vocês puderem lá deixe seus comentários para mim se me ajuda muito porque porque pelos seus comentários eu vou me baseando em trazer os próximos conteúdos próximos vídeos beleza participa e participa aí dos comentários deixa aquele gostei do canal que vai me ajudar muito muito mesmo sério canal é novo tá no início mas só tem a crescer com a ajuda de vocês cara valeu mesmo então vamos lá vamos lá para para esse vídeo que é esse jogo que selecionei vai tá passando um pedacinho do jogo de cada um e eu vou tá explicando um pouco sobre ele eu não vou me aprofundar no tempo o vídeo vai ficar muito grande então eu vou ficando por aqui mas eu vou tá comentando o vídeo não é eu sou muito mas vamos lá vamos lá deixar de enrolação e vou logo com o vídeo mas lembrando participem cara deixe seus comentários deixe aquele gostei do canal valeu vamos lá embora apresentado durante a conferência da microsoft na e3 de 2017 o xbox one x terá uma boa variedade de games o xbox one x finalmente foi apresentado ao mundo durante a conferência da microsoft na e3 de 2017 e mais do que especificações robustas o aparelho já teve seus primeiros games confirmados além claro da tutual biblioteca do xbox one para começar a nossa lista de games temos o terra média sombras da guerra o game continua de onde o show of mordor parou além do visual aprimorado o sistema de nemesis deverá ser aprofundado com o taylor exercendo uma influência maior sobre os batalhões de inimigos como os uruku raios assassin's creed origins o próximo capítulo da franquia assassin's creed origins se passará no egito e terá mudanças em relação aos games da série o maior exemplo será adição de elementos de rpg de ação a jogabilidade do me you will die medunamun die i'm going to kill you for that see what is mine Finalmente. Made in NFL 18 O game de futebol americano Made in NFL 18 terá como novidades a adoção da engine gráfica Frostbite, a mesma de FIFA e Battlefield, e também contará com um modo história, sendo que o ator Marshall Ali, vencedor do Oscar com Monlight, fará-se parte do elenco deste modo do gamer. Anthem É um RPG de mundo aberto que envolverá a exploração de planetas e o consequente enfrentamento contra raças alienígenas. É de se esperar, portanto, que o modo multiplayer seja um dos grandes atrativos do game. Esses suites dão capacidades super humanas e são extremamente customizáveis, para que olhassem e jogassem como você deseja. Ok, parece muito bom. Ei, você tem uma equipa de água. Sim, eu tenho um. Você leva o caminho. Em Metro Exodus, os jogadores retornarão ao mundo pós-apocalíptico. É de se esperar encontros desagradáveis, com criaturas perigosas e a exigência de cautela para transpor certos cenários. Battlegrounds Jogo de ação em terceira pessoa. Neste jogo multiplayer de sobrevivência, os jogadores enfrentam adversários diversos, com o intuito de dominar um território. E isso envolve seu último a sobreviver. State of Decay 2 Em State of Decay 2, os jogadores disputam partidas cooperativas, nas quais é necessário enfrentar hordas de zumbis e outras criaturas. Além disso, também haverá elementos de gerenciamento, já que os jogadores poderão criar e administrar acampamentos. Black Desert Gênero MMORPG Neste MMORPG com elementos de ação, os jogadores exploram um mundo repleto de fantasia. A ideia é integrar uma facção e, além de lutar, criar meios de enriquecer com rodas de comércio entre outras atividades. Breakdown 3 Neste game de ação, os jogadores farão parte de uma entidade chamada Agents. Entre os atrativos do game estão as possibilidades de jogar de maneira cooperativa e os cenários destrutíveis. Forza Motorsport 7 Forza Motorsport 7 A tradicional franquia de games de corrida do Xbox retornará com Forza Motorsport 7. Além do visual aprimorado pelo poder do Xbox One X, o jogo contará com mais de 700 carros. Life is Strange Before the Storm Life is Strange Before the Storm O game seguirá o estilo de Life is Strange, mas desta vez acompanhará a história de uma adolescente de 16 anos chamada Chloe Price, que enfrentará problemas familiares e precisará contar com a ajuda de uma amiga recém conhecida. E, pessoalmente, um dos jogos que mais me encantou, o Ore and the Will of the Wisps. Sequência do Ore and the Blind Forest, o game trará uma aventura misteriosa e aos mods do game anterior, bastante bem. O Parque2 Tempo x Tempo x O jogo está subindo a cada dia mais no meu conceito É o Sea of Thieves Um FPS Neste jogo cooperativo os jogadores viverão como um pirata Será necessário cooperar com os amigos E explorar diversos cenários Recolhendo tesouros e enfrentando perigos O mundo do Sea of Thieves Seeds foi positivo para você Acabou em busca de suas próprias legenda Apenas que seus companheiros têm uma parte para jogar Em um dos espetáculos da conferência O Dragon Ball FighterZ Dragon Ball abandonará os cenários 3D em Dragon Ball FighterZ Criação da Arc System Works O game terá uma jogabilidade que lembrará games de luta clássicos Como Street Fighter O Dragon Ball E um game que me chamou muita atenção É o Super Lux Tale Neste game de plataforma Os jogadores controlam Luke Uma espécie de raposa que explora cenários Com ação em 2D e 3D A meta é ajudar sua irmã a recuperar um livro sagrado Chamado Book of Ages E é isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa aquele gostei geek Para ajudar o canal Se não é inscrito Se inscreve Para não perder nenhum vídeo Tudo de bom sempre para vocês E que a força esteja com vocês Valeu Fui Tchau Tchau Tudo de bom sempre? Tchau Tchau Obrigado.